Olá, internautas! Você está na JMV-TV, Jornal do Médio Vale. São 10 horas e 43 minutos. Estamos apresentando o programa Personalidades em Destaque, hoje com a presença do prefeito de Indaial, Sérgio Almir dos Santos. Esta entrevista está sendo gravada e será reprisada em diversas oportunidades aqui na JMV-TV e também estará disponível de forma on-demand aqui no site da JMV-TV e também através do YouTube. Prefeito Serginho, não se pode falar em desenvolvimento regional sem tocar no assunto BR-470. Como é que o senhor vê essa situação da BR-470 que os políticos vêm prometendo a duplicação há praticamente 20 anos? Eu realmente tenho isso com muita tristeza aqui por ser, primeiro por ser cidadão, que a gente já vê como ser há mais de 20 anos. A 470 ela já foi estadualizada, o Estado não conseguiu na época fazer a sua duplicação, ela voltou a ser federalizada, passou para a União. E a gente tem acompanhado aí os noticiários, inclusive através do Jornal do Médio Vale, de que até o final de 2011 ela estaria duplicada. Isso está gravado, isso aí a imprensa tem, você tem, eu mando através do seu jornal, que vieram políticos aqui disseram não, em 2011 ela vai estar duplicada, pelo menos o trecho de navegantes, o trecho da BR-101 de navegantes, navegantes até, se eu não me engano, o quilômetro 72 no município de Indaial. Infelizmente está somente no projeto ainda, ela não está. E eu tenho uma grande preocupação porque nós estamos agora já num ano eleitoral, é aí, não se sabe quem vai ser o novo presidente da República. Então, se for, aquele que for vai mudar a sua equipe de ministros e de secretários e diretores nas autarquias. Então, o que vai acontecer? Tenho certeza que vai mais um ano para frente, vai 2011 e nós não temos uma solução. Então, eu tenho uma grande preocupação e entendo que nós, prefeitos e políticos da nossa região, mais os prefeitos, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e a própria imprensa, nós temos que fazer um movimento, não fechar a BR-470 como se tentou fazer no futuro, fechar por uma hora, porque isso não resolve, isso na realidade só atrapalha o direito de ir e vir de quem transita, que não tem culpa. Nós não podemos agora penalizar a pessoa que usa, que necessita da BR-470 para se deslocar de uma cidade para outra ou de um estado para outro. Nós temos é que sim, fazer um movimento ao lado da BR-470. Até aqui uma sugestão de que nós, prefeitos e vereadores e a imprensa, nos instalarmos aí durante um dia, com um pavilhão e fazer o nosso protesto, chamando a atenção principalmente dos nossos deputados federais, senadores e dos candidatos também, a governador, a presidente da república, que eles venham aqui e assumam compromisso efetivamente para que isso saia do papel. Infelizmente, você vê ainda que a BR-101, saindo um pouco do assunto, a BR-101 só foi duplicado o trecho da divisa de Paranassa de Catarina com Florianópolis. O trecho sul ainda, e eu posso dizer isso, que passei por lá faz menos de 30 dias, infelizmente é um caos para quem precisa daquilo lá. Então, e agora a previsão parece que foi para 2013 e a BR-470 também, Evandro. Você vê, eu vou te dar um exemplo, não se faz assim num estalar de dedo uma duplicação. Olha quantos anos levou o trevo da Amafis e agora concluíram que eles fizeram ele em sentido contrário do que ele deveria ter sido feito. Então, um outro exemplo, quantos anos levou para se fazer a pavimentação asfáltica da Rua Três Corações, com a Rua Lourens, entre o município de Indaéu e Tibau, que são 4 quilômetros, veio até o ministro aqui inaugurar, mas levou-se quase 6 ou 7 anos para fazer um trecho. Então, se fala em duplicar a BR-472 em dois anos, quer dizer, eu acredito que os políticos, as pessoas que têm a caneta na mão para fazer esse trabalho, não podem mais vir aqui emitir para a comunidade. Tem que falar a verdade, agora está sendo feito. Só o projeto já está há mais de um ano e meio, nem está pronto ainda. Então, não adianta vir aqui e mentir. O povo também não pode mais ser enganado. Mas acredito que nós temos que fazer esse movimento e cobrar realmente. Não adianta cobrarmos agora também, porque agora todos eles vão prometer que vão fazer. Mas temos que efetivamente, assim que assumir os novos representantes dos prefeitos, principalmente que estão dentro do seu mandato, os vereadores, de cobrar todos juntos, unidos em prol da duplicação da BR-472. E aí, cabe muito bem também o trabalho de vocês, da imprensa, da classe empresarial, sem ter medo de ninguém. Nós não podemos ter medo de, ah, eu apoiei o candidato ao BR-472. Aquele candidato que você apoiou é aquele que você tem que mais cobrar ainda, para que ele possa realmente sair do papel e sair e colocarmos em prática a duplicação da BR-472. E com isso o que está acontecendo, nós, a região, está perdendo a vinda de novas indústrias, de grande porte para cá, por falta da duplicação da BR-472. Isso é ruim para o desenvolvimento e o crescimento da nossa região. Prefeito Serginho, voltando ao assunto da administração, quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou ao assumir a Prefeitura? Olha, Evandro, uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos foi a implantação do sistema de saneamento básico no município de Indaiel. Ele é importantíssimo, o município, é ótimo, mas ele começou a ser implantado em 2005. Quando nós assumimos a Prefeitura, assumimos já uma dívida contraída junto ao BNDES de 6 milhões de reais e não tinha nada em funcionamento ainda. Só temos hoje tubos enterrados no município de Indaiel. Nós demos continuidade. A estação de tratamento que quando recebemos era apenas um piscinão e hoje a gente está em andamento com ela, você pode verificar, no Bairro das Nações, na Avenida Carlos Ferreira. Mas hoje praticamente nós vamos ter que fazer um trabalho para desentupir, inclusive compramos um hidrojato, um caminhão, investimos 400 mil reais já num caminhão hidrojato para desentupir. E estamos tendo sérios problemas. As ruas do município de Indaiel, onde passou a rede de saneamento, foram mal recuperadas e a gente sofre um desgaste por isso, porque a comunidade que votou e votou maciçamente no candidato Serginho, na sua coligação, ela cobra. E cobra com razão, direito. Você vê que nós temos ali a Rua da Copa, que é a Marechal Fernando Peixoto, um trecho agora. Graças a Deus nós estamos a... Vamos pavimentar, vamos pavimentar também a Rua Doutor Bumenau, conseguimos verba do Governo do Estado. Mas essa foi a maior dificuldade. E que em 2005, nós estamos em 2010, e esse ano ela não fica pronta ainda. A estação de tratamento foi um erro, acredito, um erro estratégico da administração passada. Deveria ter sido feita a bacia do Bairro das Nações e, concomitantemente, ter sido feita a estação de tratamento para colocar em funcionamento aquela parte, aquele bairro, aquelas ruas. E aí sim nós poderíamos dar continuidade ao processo do centro da cidade e outras ruas do município de Indaiel. Então, e na época se pregava que Indaiel, em agosto de 2008, teria 65% de esgoto tratado. O que não é verdade, nós temos que aqui ser verdadeiro e dizer que hoje Indaiel ainda não tem um metro quadrado de esgoto tratado no município de Indaiel. Estamos continuando, sempre digo, nós estamos, entendemos que é uma obra importante e estamos dando continuidade para que isso seja feito, que isso venha a acontecer no município de Indaiel, que é importante. Agora, ela foi muito mal planejada e muito mal feita até aqui, essa obra no município de Indaiel. Eu tenho que dizer isso, infelizmente. E nós já tínhamos uma dívida de 6 milhões de reais, 140 mil do livre para pagar junto ao BNDES, que não é recurso a fundo perdido, é um empréstimo e ainda temos que captar mais 1 milhão e 800 mil reais para concluir essa obra, essa primeira parte, que vai sim beneficiar de 50% a 60% dos moradores com esgoto tratado no município de Indaiel. Muito bem. Esse é o prefeito de Indaiel, o Sérgio Amir dos Santos, que veio hoje participar do programa Personalidades em Destaque. Nós vamos a um breve intervalo comercial e já retornaremos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.